Fala molecada, Geração Gamer chegando com o penúltimo episódio da nossa série de rumo de goleiro Episódio 131, vai deixar muita saudade essa série cara, mas ainda temos o de hoje e o próximo que vai ser o da aposentadoria Já anunciamos e cara, vai ter aquele jogo, aquela partida homenagem, vai ter todas as cenas merecidas por esse grande goleiro Que fez história e tá fazendo até hoje, infelizmente não conquistamos a Copa do Mundo cara, o único objetivo que faltou Mas estamos ainda no final de 2033 cara, a Copa de 2034 tá meio que fora da nossa lógica já que voltamos pro Brasil Pra disputar aí com o Cruzeiro que tá na série A, porém mano, tá lá embaixo na tabela, ainda corre riscos de rebaixamento Mas a gente pode tentar subir o time e quem sabe evitar esse rebaixamento Gera escalado pra encarar o Bahia, 32ª rodada do campeonato Vocês tão vendo ó, ele já caiu um ponto de overall ainda, tá com 87 e o elenco do Cruzeiro é esse da tela Imagens ao vivo da estreia de Getúlio Ramos com a camisa do cabuloso O time do coração né mano, várias e várias temporadas, 15 no total, 14 Se eu não me engano, o Gera finalmente realiza o desejo de vestir essa camisa A bola já tá rolando, aproveita pra você deixar o like se ainda não deu Pra se inscrever se não é inscrito e pra me seguir no Instagram E conferir o Geração Gamer 2 aí ó, o nosso canal secundário Já tem bola de soco aí do goleirão Bola alçada na área, no cantinho, Getúlio Ramos No Cruzeiro hein, na última temporada Ele não tá duro mano, ele tem muita agilidade ainda Grande defesa do Gera Aí vem esse canteio, o Bahia pressiona, tá jogando em casa Na fonte nova Tem bola, de meio toque, de frente Rodriguinho Gera só acompanha Sobrou, vai chutar, não chuta Volta ela com o Rodriguinho Agora mandando pro gol Passou perto de novo E mandou no desvio da cabeçada ali do nosso zagueiro O Gera pega tranquilo E tem bola na rede, tem gol do Cabuloso Marcelo Moreno Abre o placar e pra começar com o pé direito Mas se liga na lambança da defesa do Bahia Aí tão tirando né véi Tão tirando os torcedores do trícolo Fim de papo Marcelo Moreno aos 80 E Gera defendendo as que deu mano Fora as que não deu também Porque ficou zero pro Bahia Um pro Cruzeiro Grande estreia Fazendo agora a nossa partida A primeira no Mineirão Com o auxílio do VAR VAR e tudo mais Porque o jogo é contra o líder do campeonato O time do Flamengo Aí a gente vencendo cara Vamos mostrar muita moral aí pra torcida Mas eu sei que o jogo é muito difícil Segundo o uniforme do Gera E bola rolando E a nossa chance A câmera ali do Brasileirão do replay Não mostrou direito Mas a cabeçada passou muito perto Marino recebe na ponta O Pedro já pede o levantamento A bola é pra ele Muito alta não alcança Com o segundo tempo rolando O Cruzeiro cria mais uma boa oportunidade Bola que desviou Sobrou pro centroavante Mas cara Na moral né Tayo Marino Chegou levantando O Pedro divide com o zagueiro O melhor pro nosso zagueirão Flamengo pouco atacou Pode ter mais essa chance Zero de acréscimo Tayo René Desce todo mundo do Flamengo O Cruzeiro se fecha A bola no Diego Vai bater Não bate Desarmado E vamos lá Fim de papo Empate contra o líder Na nossa briga contra o rebaixamento Arena do Castelão Tá na sua tela Jogo rodando Pra Fortaleza E Cruzeirão Cabuloso Trigésima quinta rodada O tricolor de aço Pressiona ali no ataque Defesa do Cruzeiro Só cerca Bola vem com o Pablo Bola mascada E dividida Ronald Vai bater daí Onde ela passou E ele se lamenta O camisa 10 do Fortaleza Não acredita Mas o melhor goleiro De toda a história Tá aqui no Cruzeiro E espalma mais uma gera Vai fazendo sua última temporada E seguindo o de sempre Né mano Defendendo tudo que pode Vem bola na área Vem bola de cabeça pra fora E fim de papo Termina 0 a 0 Até agora a gente não tomou Nenhum gol Com a camisa do Cruzeiro Excelente né mano Ainda não foi vazado E gera Com mais desse empate Na verdade não era Trigésima quinta E sim A trigésima quarta rodada Décima terceira posição Em 43 pontos Estamos bem distante Nesse momento Do Z4 Estamos a 9 Do Havaí E praticamente Aí já fora De qualquer possibilidade De rebaixamento Os jogadores conversam Os jogadores trocam ideia Aí com o nosso treinador Que tá na sua tela É isso mesmo cara Vamos enfrentar O time do Atlético Mineiro Mas olha o fundo dele Tem dois caras ali De cinza Que são do Atlético Mineiro Tão com escudo e tudo Os caras tão observando São espiões mano Eu nunca vi isso Dá uma ligada no fundo ali cara Dois espiões Só observando e ouvindo O que o treinador do Cruzeiro Tem a dizer do jogo Tá aí o VAR mano VAR da partida De olho No super clássico mineiro Vamos ver se a gente Não dá mole A gente segue aí Sem tomar gols Com a camisa do Cruzeiro E a bola rolando Contra o Galo E vem o toque na área Tem gol do Cruzeiro Rafael sobe Zabre O placar no clássico Recebeu Mano Será que essa bola saiu hein O VAR tá checando o lance Pra ver uma possível saída de bola E o cancelamento do nosso gol Vamos ver a imagem do VAR agora Imagens do VAR Momento exato Que o domínio Caraca moleque Vamos dar uma checada Pra quem não sabe A bola tem que sair totalmente Não só a base E sim a circunferência dela E vocês podem ver Que ainda tem uma parte Dentro do gramado Essa bola não saiu É gol Validado pelo VAR Da partida Mais uma bola do Cruzeiro A tentativa do segundo gol Dá um confere no cruzamento E atestada O que vem trazendo ela na linha de fundo Olha pra área Não vê muitas opções Volta com Gabriel França O Galo tenta o gol do empate 35 minutos Tamo de boa até agora Sem pressão deles Esse lance eu vou deixar no replay Olha o Hulk chegando O Gera Chega rasgando E arrebentando O atacante do Atlético Mineiro Que trombada de gigante Saca só Segundo tempo Já na parte final O Cruzeiro vem pro segundo gol Mais esse chute E tá aí o Gera Louco, 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 loucão Partiu pro ataque Vamos lá Pede ela por cima Veio por baixo Getúlio Gol Gol do Cruzeirão Capuloso Getúlio Ramos Ele faz o gol pelo Clube do Coração Ele faz o gol no Super Clássico contra o Galão da Massa É jogo de gigantes É jogo inesquecível Para essa carreira vitoriosa Do nosso goleirão Foi lá, mano Acreditou Não deu mole Balança Rede É do Cruzeiro E mano A torcida sai Insandecida Termina a partida Era o último lance Jogadores comemorando Aí no vestiário O Gera, mano Que tá tirando a foto Ele é muito louco Goleirão Balança a rede Lá no fundo Tamo junto sempre, moleque Próximo episódio Tu tá ligado, né? Com o Gera Nota 7 A gente vai encerrar a carreira O último episódio Tem, mano Aposentadoria Tem, sim, senhor Tem a despedida do gramado Do melhor goleiro De toda a história Aqui do canal E também da vida, mano É o melhor de todos Indiscutível Getúlio Ramos Já livrou O Cruzeiro do rebaixamento E a gente vai jogar Para tentar uma vaga De Sul-Americana Ou até mesmo Libertadores Tamo junto E até lá